Foi assim que eu fiz um jogo de mundo aberto com o Superman usando a Unreal Engine 5. Eu comecei pegando um modelo desse site aqui, botei ele no Blender, ajustei a pose do personagem e já deixei ele prontinho pra mandar pro Unreal. Dentro do Unreal, eu adicionei uma física de capa pra ele, pra ficar top. Depois de consertar uns probleminhas onde o Superman ficava com leptospirose, eu finalmente consegui importar ele na engine. Aí, usando um pacote de animações de super-herói, ele já ficou prontinho pra botar na cidade. A Epic liberou pra você baixar a cidade que eles usaram no Matrix, e é um absurdo de realista. Perfeito pra gente usar com o nosso Superman. Aí pronto, nosso Superman já tá na cidade e dá pra gente voar e ficar moscando aqui no ar. Se você curtiu esse projeto, dá uma olhada lá no meu canal no YouTube, onde eu mostro mais alguns detalhes desse protótipo. Eu também tenho um projeto que eu já tô trabalhando faz um bom tempo, chamado Spark Mudds. Que é um jogo sobre cachorros inteligentes que vivem nas costas de um dragão gigante mecânico. O jogo vai ser uma mistura de Minecraft, Valheim e Fable 2. E se você gostou do game, você pode acompanhar todo o desenvolvimento dele lá no meu canal no YouTube. E o jogo também vai estar disponível pra ser colocado na lista de desejos lá na Steam.